Colorado Colorado Aqui é Comunidade A lupa vão adorrecer Canta Colorado do Brás Segura A lupa Colorado do Brás O vermelho e branco É a minha paixão É só alegria E com os tambores de mãe África Um canto livre ressoa no ar O sangue vermelho que corre nas meias É a luz do sol a me guiar Evolvo a força dos meus ancestrais Na crença, na fé e nos rituais A vida em celebração Herança cultural dessa nação Mistérios e lendas De lá Raiz e de um vá Oh vá E o sonho velho que ouve Com a lua vou encontrar Alegria, alegria! Que a ser a vida vou imaginar Mistérios e lendas De lá Raiz e de um vá Oh vá Só balanço e balanço E só de um grande um de outro Com a lua vou encontrar E a terceira vida vou imaginar Olha águas Águas que traçam caminhos São as mesmas águas Que encantam meu chão Rodorear e emanjar Abençoe o meu navegar Viva! 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 Libertade Felicidade na coragem Senhor, viva! Isso é viver! Isso é viver! Que show! Que show! Valoreça! É para sair do chão esse senhor É Arunaê! Viva! Ê Arunaê! Ê Arunaê! Ê Arunaê! Chabopuana rir. Chabopuana rir. Chabopuana rir. E como os tambores de maniátrica Um canto livre ressoa no ar O sangue vermelho que come nas reias É a luz do sol a me guiar Evolvo a conta dos meus ancestrais Na criança, na fé e nos ritual A vida em celebração Herança cultural dessa nação Mistérios e lendas de lá Raiz de chumbá Lições de um velho criou Com a lua vão me encontrar Terceira vida vou imaginar Mistérios e lendas de lá Raiz de chumbá Lições de um velho criou Com a lua vão me encontrar Terceira vida vou imaginar Olha águas Águas que traçam caminhos São as mesmas águas que cantam meu chão Tamo junto, hein! Rodoiar Viva! 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 Os tambores de manhã brigaram O sangue, o sangue, o sangue, o sangue vermelho Que pode nas meias, é a luz do sol a me guiar Eu vou, eu morro a porta dos meus ancestrais Na príncia, na perna, e nos rituales A vida, a vida, é celebração É o que é o que? É a herança cultural dessa nação Mistérios e lendas De lá, raiz e viúva Lições de um velho criou Com a lua vou me encontrar Terceira vida vou imaginar Mistérios e lendas De lá, raiz e viúva Lições de um velho criou Com a lua vou me encontrar Terceira vida vou imaginar Olha águas Águas que traçam caminho São as mesmas águas que encantam meu chão Todo o Iá e Iemanjá Abençoe o meu navegar Olha viva Viva a liberdade Felicidade na paz Eu viva a liberdade E sim, é a herança E sim, é a herança Nesse cenário de beleza É a herança 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 É Aruna, Tchambobuana, Tchambobuana, o Lourado vem cantar. Repete! É Aruna, é Aruna, Tchambobuana, o Lourado vem cantar. De novo, o Lourado vem cantar. Mais uma vez, o Lourado vem cantar. Obrigado, bateria!